Onde fica? O nome dela é 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 O nome da minha namorada Mas a minha namorada é Mas poderia ser O nome dela é Agora sai da frente da minha casa, por favor É Gênipe! Eu estou pedindo, por favor, sai da minha casa Sai! Você está na frente da minha casa Só pouca vergonha Não encosta em mim Tá bom Desculpa Beleza, tranquilo Nossa, mas a moça é toda estressada Todo mundo está curtindo Dois, três, hein? Mas espera aí Mas espera aí Vai! 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 Se matou! Se matou! Se matou! Se matou no fluxo! Vem dançar com a gente O nome dela é O nome dela é Calma! Calma! Tá bom! Eita quebra! Bora! Nossa, meu! Vamos! Desculpa! Ih! Vai! Desculpa aí Sai fora aí, negão Vamos para a próxima, hein? Vamos para a próxima, hein? Licença, meu Vem! Vai! Segura! Segura! Meu nome dela é O quê que eu tô fazendo, né? Viu? Segura ele, adorei O nome dela é Eu encontrei ela no Chile Eu to minha namorada Segura! Tava com o casamento Você O nome dela é Olha o jelone Pera, deixa eu abaixar. Tudo bem? Aqui é o fluxo. Fluxo agora, Ernesto. O que importa, seu fluxo? Aqui é a minha porta. A sua porta pra trabalhar. Aqui é a rua, calma, coração. Eu sei, Jennifer. Eu quero o meu fluxo pra trabalhar. Tô cansada. Vocês tão aqui nessa hora. Tá bom, pode entrar. A gente vai embora. Fica à vontade. Tá bom, vamos embora, Toninho. Valeu, viu? Desculpa. Vamos embora aí, vamos embora aí. Vamos sair fora aí que já... Tá bom, né? Bem bolada, bem bolada. Ei, Marigela é Jennifer! Cantei ela no Tinder! Sai! Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet.